é assim na frente mas passa um fubá né sem miséria vai te perdiçar fubá mas assim que passa fubá não tenta aí ó pronto é o que a verdade inclusive o limãozinho que ele chega estralar pera aí que vê olha aqui que bonito pingo a boca já vai virando um corvo é conheço pixinho craseiro a crocância de lá escuta os temple lem que pulês o Um, 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 um. Um, 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 um. Vou começar a enfarar um bagunzinho no fogão também. Pera aí. Peguei? Suculências. Fichinho. O bagunzinho da goia. Dozeiro. Aqui. Dozeiro, sim. Ó. E suculências. Perco lento. Dozeiro. E aí? E aí? Ó. 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 Ó.